Em 2 Coríntios 5, versículo 17 diz Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo Bom, primeiramente, a paz do Senhor a todos Hoje eu estou aqui para estar falando um pouco da minha história Falando um pouco do meu testemunho de vida, qual o Senhor fez na minha vida Para a glória de Deus E eu quero dividir com vocês para que Deus possa edificar a sua fé Para que Deus possa te dar mais esperança através desse testemunho Porque eu sei que Deus vai tocar em muitas vidas Bom, meu nome é Priscila Calbalcante, para quem não me conhece Eu tenho 22 anos de idade hoje Sempre fui criada no berço evangélico Então, desde o ventre da minha mãe Deus já tinha promessa na minha vida, a qual Satanás já lutava para que eu não viesse ao mundo Porque Deus já tinha me escolhido Então, para os médicos era impossível eu nascer perfeita Perfeita em saúde Os médicos falavam para minha mãe Olha, sua filha vai nascer cega, muda Ou então com alguma deficiência E minha mãe é uma mulher muito de oração E minha mãe no momento ficou triste Só que Deus já falava com ela Que tinha muitas obras para fazer através dessa criança Porque minha mãe não sabia qual sexo ainda da criança Então, quando eu nasci Os médicos se admiraram Porque eu nasci em perfeita saúde Para a glória de Deus E aí eu fui crescendo como uma criança normal Só que sempre perseguida por Satanás Porque Satanás já sabia a obra que Deus tinha na minha vida Assim como também Satanás sabe da obra que Deus tem na sua vida É por isso que Ele quer nos destruir Então eu fui crescendo Quando fui crescendo na doutrina da Bíblia Que meu pai me dava Então, mas quando foi com uns 10 anos de idade Por aí o mundo foi entrando na minha mente 12 anos de idade O mundo foi entrando na minha mente Dos 10 para 12 E eu fui Assim como o mundo hoje tem muita investida Sempre vai aumentando Então o mundo foi entrando na minha mente Eu fui até mesmo aceitando Então aí com 12 anos de idade Eu ia para a igreja Eu ia para a igreja assim Porque meu pai me obrigava E eu também ficava assim com o meu medo Então eu ia mais E foi quando o mundo entrou na minha mente Então com 12 anos de idade Eu comecei a fazer coisas que desagradam a Deus A qual no começo meus pais não sabiam Eu comecei a frequentar festas Eu comecei a fugir da escola Para poder divertir no mundo Aí quando com 12 anos de idade Eu fui conhecendo mal companhias Mal companhias a qual Estava cada dia me levando para o mundo Comecei para a festa A beber muito Eu cheguei ao nível de ficar viciada em álcool Se eu não bebesse uma vez por dia Eu já ficava muito nervosa Eu tinha que beber Eu tinha que praticar alguma bebida para me beber Eu ainda não tinha conhecido Nenhum tipo de droga Não tinha ainda fumado Nem nada Só isso que álcool Que foi entrando na minha mente E com esses 13 anos de idade Para ir Eu comecei a trabalhar No local Onde o inimigo começou A colocar laços Não de homens Mas de mulheres A qual o inimigo falava Que homens É decepciona Comecei a entrar assim na minha mente Porque eu tão novinha Já tinha até mesmo namorado Então eu nunca tinha achado Ninguém que me valorizasse Então aí com 12 anos de idade Eu ia para a igreja Eu ia para a igreja Porque meus pais me obrigavam E eu também ficava assim Com meio medo Então eu ia mais Foi quando o mundo entrou na minha mente Então com 12 anos de idade Eu comecei a fazer coisas que desagradam a Deus A qual no começo meus pais não sabiam Eu comecei a frequentar festas Eu comecei a fugir da escola Para poder divertir no mundo Aí quando com 12 anos de idade Eu fui conhecendo mal companhias Mal companhias a qual Estava cada dia me levando Para o mundo Comecei para a festa A beber muito Fiquei Eu cheguei ao nível de ficar Viciada em álcool Se eu não bebesse uma vez por dia Eu já ficava muito nervosa Eu tinha que beber Eu tinha que praticar algo Alguma bebida para me beber Eu ainda não tinha conhecido ainda Nenhum tipo de droga Então o inimigo até preparou O mundo do lesbianismo Para a minha vida A qual ele colocava laço A qual o inimigo também Tinha confundido a minha mente de infância Porque um parente meu Até mesmo queria cometer um ato De tirar minha inocência pequena De ter abuso sexual na infância Parente muito chegado Parente que muita gente não confiava Então quando eu tinha 4 anos de idade Esse meu parente tocou em mim Até mesmo para ter abuso sexual Só que Deus sempre estava comigo Ai gente calma aí que eu estou me usando Ai gente Então aquilo ali confundiu na minha mente Eu fui crescendo com 12 anos de idade Eu tinha muita revolta Por causa dos meus pais Por que que eles não tinham Não ficavam de olho em mim Eu ficava inconformada Sendo que meus pais não tinham culpa Porque eles nunca iam imaginar Que algum parente meu Iria fazer alguma coisa desse tipo Alguma pessoa de confiança Então o inimigo começou a arrumar esse mundo para mim De querer até mesmo me interessar por outras mulheres O inimigo jogava laço de mulheres Para que eu pudesse cair Então eu fui entrando neste mundo Eu fui entrando neste mundo De querer conhecer alguma mulher Para saber como que era Só que em todo tempo minha mãe estava orando por mim E nessa mesma sequência Eu fui conhecer outros corpos de mulheres Através da internet Eu comecei a ficar muito viciada em pornografia Todos os tipos de pornografia Eu não conto isso com orgulho Mas eu conto isso com vergonha Porque quem me vê assim Pensa que eu nunca tive uma história de vida Mas com 13 anos de idade Eu estava presa à pornografia Satanás entrou de uma forma muito grande Na minha vida, na minha adolescência A qual todo dia eu estava com aquele vício De entrar na internet E me masturbar mesmo Eu chorava muito Porque eu não queria aquilo Ao mesmo tempo que eu não queria Satanás ficava na minha mente Falando que aquilo que eu tinha que ser Que eu tinha que aceitar o jeito que eu era Que eu não tinha que ligar Para o que o mundo diz Para o que as doutrinas bíblicas dizem Que eu tinha que aceitar quem eu era Porque ele colocou uma revolta muito grande Pelo fato do meu parente ter Ter triscado em mim De uma forma assim Que tirou minha inocência Então eu fiquei viciada Em pornografia Eu me masturbava Praticamente por todos os dias Em seguida Eu chorava muito Eu chegava na escola Eu chorava Eu pedia para que Deus Padesse milagres na minha vida Só que eu não tinha força E minha mãe Ela ficava por mim Muito, né? Então desse tempo para ir Eu fiquei envolvida muito Em internet e pornografia E depois desse tempo Foi quando eu conheci as drogas, né? Eu conheci as drogas Eu usei todos os tipos de drogas Que você possa imaginar Eu saia para a escola E iria fazer coisa errada E eu fiquei começando Tão dependente de drogas E dependente de álcool, né? Eu ficava muito nervosa Eu ficava muito agressiva Com meus familiares Agressiva com todo mundo Eu queria estar sozinha E aí quando foi entrando Muitas drogas Logo veio a prática De eu querer cometer suicídio, né? Satanás Ele entrava no meu corpo Para que eu possa Eu possa tirar minha vida Para que eu Tirar minha vida Tirar O fôlego de vida Que Deus me deu Então Quando eu chego a esse nível Que eu falava assim Não, não tem mais jeito para mim Deus, né? Deus me esqueceu Deus não Deus não lembra mais de mim, né? Eu lembro que uma vez Eu entrei no meu quarto E Peguei uma tesoura E comecei a querer me cortar Cortar muito Comecei a me cortar E comecei a tirar Querer tirar minha vida, né? Enfiar no meu No meu peito Não, de Comecei a querer me cortar Eu arrancava meus cabelos Eu ficava muito assim Chorando E teve um dia Que eu fui para tirar minha vida mesmo Que eu ia me suicidar Aí na hora que eu fui me suicidar O Espírito Santo de Deus Eu creio Deus falou para mim Que não era para me fazer aquilo Que Ele tinha uma obra grande na minha vida Que Tudo aquilo que eu estava passando Era só uma fase Que mesmo assim Eu escuto uma voz falando assim Filha, mesmo assim eu te amo E eu não desisto de você E aí Sempre Deus me dava O que? Deus me dava o livramento, né? Na mesma hora eu não conseguia Eu caía Eu ficava fraca E aí foi Continuamente Depois eu ficava firme na igreja Só que eu saía Ninguém Assim Até mesmo pessoas que diziam Que era crente Minha mãe sempre lutava por mim Entendeu? Minha mãe nunca teve vergonha de mim Porque a primeira coisa Que o inimigo faz Com a pessoa que estava na igreja É querer mudar a aparência Então eu comecei Eu comecei a me furar toda Eu comecei a colocar pince Eu comecei a furar meu rosto Comecei a pintar meu cabelo Comecei a trocar minhas vestes E eu comecei a praticar Pacto satânico com o inimigo Pacto que o inimigo falava assim Faz esse pacto comigo E você vai ter paz Era tudo mentira Eu fiz o pacto Mas eu ficava pior Cada dia mais que passava Eu ficava perturbada Eu queria me matar Eu fiquei em depressão Dois anos em seguida Com depressão Eu fiquei Praticamente Sem querer sair de casa Eu não queria mais Nem conversar com ninguém Aquela depressão Só de não querer mais comer De querer ficar deitada Fiquei com depressão E logo veio a anorexia Pra que o inimigo falava assim Ah, você é muito gorda Você é muito feia Porque no dia que nós estamos hoje A inferioridade contra o nosso corpo Tem aumentado Que pra que a gente possamos ficar bonita Pra ser bonita Tem que ter uma boa aparência Sendo que é mentira De satanás Porque a melhor beleza É a beleza que é por dentro Que é a qual Deus dá Então Eu entrei na anorexia Eu não comia Tudo que eu comia Eu vomitava Eu fiquei nessa prática Três anos Tudo que eu comia Eu vomitava Eu emagreci Vários Entre outras decepções também Como na vida sentimental Muitas obras malignas Que o inimigo já tinha planejado Pra minha vida E eu Concordei com satanás De fazer um pacto com ele De querer De dar sangue pra ele De fazer pacto Com meus cabelos Com tudo que for possível Que qualquer pessoa pode fazer Que eu não precisei entrar em detalhes Mas Eu sabia que ao mesmo tempo Deus tinha uma obra pra minha vida Sabe Eu sabia que A qualquer momento Deus poderia Só que pra mim Naquela hora Tinha vezes que eu pensava Que já tava tudo perdido Mas outras vezes Deus me Falava nos ouvidos Falava através da minha mãe Que Deus queria me transformar Sabe Então Quando isso tudo foi aumentando Tudo aumentando A cada dia mais Eu pensava que não tinha Mais jeito pra minha vida É Vamos cortar Então Isso tudo foi Influenciando na minha vida Fui conhecendo Novas amizades Fui conhecendo Novos relacionamentos A qual o inimigo me dava Então Teve um dia Que Eu já não tava mais Aguentando tudo aquilo E em todo momento Minha mãe nunca Me xingava Nunca É que nem eu tava falando Sobre os crentes Que Pelo forma que eu mudei Assim De aparência Pessoas que diziam Que eram crentes Eu sei que tem muitas pessoas Que são de Deus mesmo Mas tem outras que infelizmente Tinha vergonha Até mesmo De me cumprimentar Se eu chegasse Numa igreja E sentasse do lado Ele já saia Se levantava Falava mal de mim Em vez de ajudar eu Em oração Falava assim Que A filha da irmã Dá muito trabalho pra ela E minha mãe nunca Sequer reclamou Então teve um dia Que uma amizade minha Falou assim Vamos Vamos ali E tal E eu fui Nesse dia Eu Bebi muito Eu me Usei muita droga Já cheguei até mesmo Arrastada em casa Só que nesse dia Foi um dos piores Porque eu cheguei Como uma pessoa Sem valor Porque o inimigo é isso O inimigo apresenta Os pratos Só que depois Ele te deixa lá embaixo Você se sente um lixo Então Eu me droguei Nesse dia Bebi E tudo mais Cheguei em casa Cheguei em casa Minha mãe tava saindo Pra ir pra igreja Eu entrei no quarto E naquele dia Eu estava decidida A tirar a minha vida Nesse dia Eu estava decidida A acabar com tudo E minha mãe entrou Dentro do quarto Ela viu a minha situação Ela sabia Que eu estava Eu tinha bebido Muito Naquele dia Então minha mãe De vez de De falar assim Ah, você não presta Você só me dá trabalho Ao contrário Minha mãe olhou pra mim E falou assim Priscila Você ainda vai ser Uma grande mulher de Deus Porque eu acredito No ministério Que Deus tem na sua vida Minha filha Você é mulher de Deus Você é uma benção do Senhor E eu ficava assim Confusa Eu falei assim Eu falei assim Mãe, eu não sou benção Eu não sou benção de Deus Eu te dou trabalho É a minha situação Eu tô no mundo Eu sou viciada em álcool Eu não consigo Sair deste mundo E minha mãe falava assim Pra mim Você é uma mulher de Deus Deus tem uma obra linda Na sua vida Né E aquela palavra dela Lá me levantava Ela falava assim Você vai Você vai pregar Você vai cantar Eu acredito que Deus Tem algo na sua vida E eu não vou desistir De orar por você Priscila Você vai ser uma grande mulher De Deus Pra glória de Deus E aquelas palavras Me levantou naquele momento Sabe Aquelas palavras Me deu força Naquele momento Só que mesmo assim O diabo estava muito Na minha mente Que eu falei Mesmo assim Eu vou tirar minha vida Eu tô cansada Eu não quero mais Porque eu não tinha paz Eu tava rodeada de amigos Eu tava rodeada de proposta Mas eu não tinha paz De Deus E quando eu fui pra tirar minha vida Novamente Com uma faca Né E eu me enforcava Eu queria me enforcar Eu queria me suicidar Eu vi literalmente Como fosse uma grande voz Assim como o João Que estava preso Na área de Pátima Escutou a voz do Senhor Eu escutei a voz de Deus Naquele dia Uma grande voz Mesmo forte Que dizia pra mim Falou assim Priscila Não faça isso Porque grandes coisas Eu tenho na sua vida Pra fazer Você ainda vai ser usada Nas minhas mãos Pra minha glória E para anunciar Meu evangelho Então aquilo ali Marcou no meu coração Então Naquele mesmo dia Quando minha mãe chegou Eu pedi Que queria mudar de vida Eu falei assim Mãe eu quero mudar de vida Eu não aguento mais ficar nessa vida Eu quero Eu quero ser Assim Seguidora de Cristo Porque eu falava pra ela Mãe Quando eu quero Quando eu for pra ficar firme Com Deus Eu quero ficar firme Eu não quero ficar Um pé no mundo E um pé na igreja E minha mãe orou comigo E eu fui tirando Minhas roupas Não estou querendo dizer Que roupa Leva alguém pro céu Mas faz parte do templo Do Espírito Santo de Deus Naquele momento Eu estava em mais de semelhança Não de Deus Mas do mundo Então Eu retirei minhas roupas Que tudo me fazia lembrar do mundo E teve um dia Que nesse dia Eu ainda não fiquei muito Assim firme com Deus Só que no outro dia Eu estava tendo um congresso Na igreja Onde eu congregava E eu levei uma amiga minha Uma amiga de infância Quando chegamos na igreja Eu me senti Tocada pelo Espírito Santo de Deus Porque eu vi jovens Tocando Cantando E eu falava assim Pra Deus Deus eu quero isso pra mim Eu quero essa nova vida Pra mim Entendeu E nesse tempo Eu estava com um relacionamento Que era do mundo Sabe E a qual fazia As mesmas práticas Do que eu Então Deus falou pra mim Assim Eu tenho algo bom Pra te dar Eu tenho algo bom Mas você vai ter que renunciar Tudo que há no mundo Sendo seu relacionamento Sendo seu relacionamento Sendo suas amizades Suas roupas Tudo Eu quero você por completo Priscila Eu não quero apenas um porcento seu Eu quero você por completo Eu não pensei nem uma Nem duas vezes Porque eu estava Tanto com sede de Deus Eu queria tanto A mudança do Senhor Que eu cheguei em casa Eu terminei com esse relacionamento Sabe E um relacionamento A qual Era só maldição Pra minha vida Peguei Eu Peguei as minhas roupas Tudo que fazia lembrar E joguei tudo fora Né Joguei tudo fora Falei assim Eu não quero mais Peguei todos os meus tipos De brincos De pinces Essas coisas A qual o inimigo Cego Nossos jovens Atual Dizendo que não tem nada a ver Porque cada um Tem um símbolo Diferente Pra cada uma pessoa Então Eu fui Entrei No meu quarto E pedi Para que Deus Pudesse me mudar Né Entendeu E Deus Ele viu meu esforço Porque a gente Queremos mudança Mas não queremos fazer o esforço Eu comecei a me esforçar Comecei a querer mudar Eu cheguei Nas minhas amizades E falei assim Ou você quer Deus Ou você quer o mundo Se você quiser Deus Nós podemos continuar Nossa amizade Porque Ou você vai pra igreja comigo Ou você fica no mundo Qual que você vai escolher Então Pra glória de Deus Também tem outras amigas Minhas que Eu chamei pra igreja E hoje elas estão firmes Pra glória de Deus E Essa minha amiga Ficou firme comigo Ela falou assim Não, tá bom Eu vou pra igreja com você Comecei a ir pra igreja também Cheguei na igreja Todo mundo já começou A ver minha mudança Porque antigamente Eu era muito tímida Minha família Ela é uma família Que tem talentos Incrível Entendeu Então eu Sempre como eu tinha depressão Como eu era tímida Ninguém Sim Dava nada por mim Tipo assim Fiquei na oportunidade Porque eu já cantava Quando era criança Só que Ninguém acreditava Assim No que Deus tinha na minha vida A não ser minha mãe Então Eu comecei a mudar Aos poucos Porque a mudança É Não é rápida Tipo assim Ah, eu vou aceitar Jesus hoje E amanhã Eu já vou estar 100% Não Você vai ter que ir Se renunciando Você vai ter que ir Largar o que não presta Largar as maus companhias Largar o que te afasta de Deus Então foi tudo Tudo Quer dizer Tudo assim Aos poucos O Espírito Santo foi fazendo O trabalho na minha vida Aos poucos Porque eu dei liberdade Então quem sabe Você está me assistindo Você fala Não, amanhã Amanhã que eu vou Ter a mudança Mas hoje O Senhor está dizendo Que o poder dele Que se aperfeiço Na sua fraqueza E eu fui mudando Fui mudando Quando foi com 17 anos Com 18 De anos de idade Por aí Eu fui consagrada De aconida Eu fiquei muito feliz Para mim Aqui dele é tudo Entendeu Eu tinha o maior prazer De estar na casa de Deus Assim como hoje também A cada dia mais Fui me evoluindo Na presença do Senhor Muitas pessoas Já me olhavam diferente Ficam Ah, que da linha A Priscila Minhas amizades Também na escola Começaram a ver Minha diferença Eu comecei A mudar minhas vestimentas Porque a mudança Também tem que ser Por dentro e por fora Não adianta também Você que só Querer mudar por fora E não mudar por dentro Então eu consegui Tudo na oração Sabe Fui pedindo Para que Deus Pudesse me usar Na obra dele Não em público Não em nada Na rua mesmo Eu comecei a fazer Obras missionárias Para a glória de Deus Sabe Eu estou contando isso Não para querer Demostrar Porque é tudo Para a glória de Deus Mas para que possa Testificar tudo Comecei a me envolver Em consagrações Comecei a me envolver Em presídio Comecei a me envolver Em evangelismo Em hospitais Até hoje Para a glória de Deus Sabe E ao tempo E ao tempo Foi passando Eu fui desenvolvendo O ministério Que Deus Me dava E eu começava A orar o Senhor Pedindo para que Ele pudesse me usar Diferente Foi quando Ele Eu sempre tive O dom de louvar Para adorar o Senhor E Ele falava assim Que ia me dar Eu vou te dar o dom Da palavra Mas Senhor Eu tenho a minha língua presa Eu não sei falar Eu não entendo nada Da Bíblia Deus falava assim Você não precisa mais De ninguém Você precisa apenas Da minha palavra E eu vou te dar Na sua boca Assim como eu fiz Para Jeremias Então Deus foi me Me capacitando Deus foi me usando Em curas Em libertações Para libertar outras pessoas Porque tem coisas Que a gente passamos atrás Que só vai entender hoje Então Eu vi que eu tinha passado Pelo processo espiritual Para que eu também Pudesse Ajudar as pessoas A se libertar Então aí foi se passando Eu fui crescendo Na graça E no conhecimento E Satanás Mais uma vez Entrou na minha mente Satanás Ele Pelos pactos Que eu não tinha Quebrado ainda Satanás Ele se manifestava No meu corpo E eu ficava Muito triste Porque eu Já estava assim Até mesmo Já estava assim Firme na presença De Deus Só que ainda Faltava algo Na minha vida Que era quebrar Esse pacto Então Eu comecei a Eu dava brecha Para o inimigo Entrar Porque o diabo Não precisa de uma porta O diabo Ele precisa de uma brecha E eu dava brecha Para ele entrar Eu comecei a ficar Com demônios Dentro do meu corpo E eu sempre Eu estava na igreja Só que eu ainda Não tinha mudado Também outras coisas Eu ainda continuava Mentindo Eu ainda continuava Falando mal Dos irmãos Eu era invejosa Eu ficava falando mal De todo mundo Criticava Então Deus falava assim Você ainda vai descer Ainda mais Na casa do oleiro Então eu dei liberdade Para que eu pudesse Descer na casa do oleiro Então Tudo Não dá tempo De falar a minha história toda Sabe gente Mas é só um pouco mesmo Então eu fui pedindo Para que Deus Aperfeiçoasse A sua graça Na minha vida E ele prometeu O inimigo também falava Que eu não iria ser feliz Que a única filha mulher Que hoje eu também tenho uma irmã Mas no tempo Usava parente falando Que eu ia ser uma prostituta Que eu não iria ser feliz No casamento Que eu não iria casar Que eu iria ser feliz E eu entreguei Nas mãos de Deus Na minha juventude Eu ainda sou jovem Mas eu entreguei Para Deus Deus eu quero alguém de Deus Eu quero alguém que me ajude E foi aí Quando eu conheci A minha esposa Alex Gomes Então gente Quando ele entrou na minha vida Assim Foi um complemento Que estava faltando Porque Deus é tudo Na minha vida Claro Eu sempre fui feliz Com Deus Porque Ele não tem poder De fazer eu feliz A não ser Deus Então Mas quando ele entrou na minha vida Foi uma pessoa que me ajudou Ele acompanhou um pouco Do processo Porque eu ainda estava Com um pouquinho de restinho De algumas coisas Que precisava A gente orou junto Fui pedindo Para que o Senhor Trabalhasse na minha vida E hoje eu posso dizer Para a glória de Deus Que eu sou uma pessoa Feliz com Deus Tenho um casamento Abençoado por Deus Sabe Meus pais Hoje Têm orgulho de mim Minha mãe sempre teve Mas hoje eles me vê Para a glória de Deus Têm orgulho de mim Hoje eu me nisso Ministro a palavra Canto Faço a obra do Senhor Adoro ao Senhor Para a glória de Deus Pela misericórdia do Senhor Porque se não fosse Ele Na minha vida Eu sou apenas Eu não sou nada Deus é tudo na minha vida Então você que assistiu A esse testemunho Que está nesse mundo Assim como eu já passei Eu sei o que você já passou Oh jovem Eu sei o que você está passando Esse mundo de pornografia Esse mundo de prostituição Esse mundo de álcool Esse mundo de drogas Esse mundo de lesbianismo Esse mundo de homossexual Tudo Eu já vivenciei tudo isso E hoje eu posso dizer Que eu sou liberta Para a glória do Senhor E eu agradeço a cada dia mais Pelo que Ele tem transformado Na minha vida Eu sabe Eu me sinto agradecida por Deus Eu não tenho mais nem o que pedir A não ser a sua graça Sobre a minha vida Porque o que Ele fez na minha vida Ele pode mudar a sua vida Porque a Bíblia diz Conhecerei da verdade E a verdade vos libertará Eu conheci a palavra de Deus E pratiquei E hoje eu sou liberta Para a glória de Deus E Deus também pode fazer isso Na sua vida Na vida do teu filho Não desista em oração Seja uma pessoa sábia Ao invés de criticar Ore Porque amanhã você não sabe Quem vai ser aquela pessoa Eu não sou nada Mas hoje as pessoas me olham E falam Nossa, é a Priscila Nossa Por quê? Porque foi Deus que me mudou E hoje eu estou transformada Para a glória de Deus E Deus Ele pode fazer na sua vida Basta você ter fé Basta você acreditar E basta você crer E acreditar que Deus Ele vai fazer um milagre na sua vida Que esse meu testemunho Possa servir Para edificar a tua fé E não desista, irmão Não desista de ser liberta Porque hoje eu sou liberta Hoje o meu corpo É tempo do Espírito Santo Não é tempo do diabo Hoje o diabo Ele sabe Hoje a benção Que eu estou nas mãos do Senhor Para a glória de Deus E ele mais uma vez Perdeu na minha vida E na sua vida Porque a partir de hoje Você também Vai dar espaço Para que o Espírito Santo de Deus Possa operar na sua vida Então Que Deus abençoe a sua vida Fique na paz do Senhor Vocês estão nas minhas orações Amém? Tchau, gente E eu vou cantar também Um pedaço De um trecho do Nuno Que é um pouquinho da minha história Para você também Tá bom? Vai estar no meu CD Já estava tudo certo Pra eu ir embora Saí por este mundo Me perder lá fora Sem medo do que poderia me acontecer Minha mente de menina Precisava crescer Só pensava em mim E não queria ouvir os meus pais Amigos de verdade Prontos a me ajudar Mas eu não queria saber de ninguém E nem desse papo Que Jesus te ama, meu bem As amizades desse mundo Me levaram à escutridão Sofri decepção Perdi totalmente Meu chão Mas Jesus me amou Mesmo sendo desse jeito Ele morreu por mim Só aí que percebi O quanto eu tinha valor O Filho do Senhor Por mim se entregou Também vou me entregar Pra Ele com o meu amor Amém Deus é lindo Deus abençoe Tchau gente Beijo Tchau Tchau